O melhor carnaval de rua do sul de Minas está de volta a Carmo do Rio Claro. Carmo Alegria 2018, nome dado ao evento, trará grandes atrações e uma boa estrutura para curtir o feriado com a família. Sendo um carnaval com uma estrutura grande, um porte bem bacana para a gente trazer bastante gente, fazer um carnaval bem dinâmico em Carmo do Rio Claro, conseguimos confirmar a grade de shows, nós teremos na sexta-feira Exalta Samba, no sábado Batona Cueca, domingo Maricelio Rodolfo e na segunda-feira Zorra. Então é uma grade de show grande, acho que na região é uma das maiores grades de show. E nós teremos também em contrapartida o Bloco Perecas de Ouro, que é tradicional, vai se apresentar na sexta-feira. Teremos em parceria com a Ação Social, o Carnaval da Terceira Idade, do Grupo BRV, teremos a matinê para as crianças. Então será um evento grande, esse presente para todo o cameritano, nós vamos voltar a trazer até a questão da economia, vamos movimentar, dar uma aquecida na economia de Carmo do Rio Claro. Então tem tudo para a gente fazer um grande evento para todo o cameritano e todo o turista. Como vai funcionar a questão do camarote? Essa questão de estrutura nós vamos ter, o camarote será licitado, então o empresário que ganhar a licitação, o leilão em relação ao espaço, ele vai ter que montar a estrutura dentro do acordo que nós colocamos no projeto, dentro das normas de corpo de bombeiro, o empresário vencedor vai estar explorando essa parte de camarote. Dentro do evento, terá à disposição do folião 15 barracas para compra de comida e bebida. Na licitação nós teremos 15 barracas, entre pratos de alimentação e barracas de bebida, são 15 barraquinhas. No dia 1º de fevereiro vai ter a licitação, praticamente um leilão, e todo empresário cameritano, quem tiver CNPJ pode participar, é livre, concorrência, o pessoal pode participar. Então a gente até convida o pessoal de Carmo do Rio Claro a participar dessa licitação, para a gente conseguir deixar o recurso que foi investido no carnaval aqui dentro da nossa cidade. A questão de segurança vai ser aberto ao público, mas fechado com seguranças? Isso, o carnaval será um carnaval fechado simplesmente por segurança, por revista, a gente espera um público muito grande, então será fechado para a revista do pessoal, mas será um carnaval gratuito. Então todo mundo convidado, vir para Venceslau, para o centro da cidade, curtir o carnaval, é gratuito, trazer a sua família, que a gente tenha um evento muito agradável para toda a família cameritana. A programação dos shows já está definida. Sexta-feira será o grupo Exalta Samba, sábado terá o show do grupo Batom na Cueca, domingo o show da dupla Maria, Cecília e Rodolfo, na segunda-feira o show será com Azorra. Todos os dias o evento será aberto ao público e crianças até 14 anos poderão entrar acompanhadas dos pais. e crianças até 14 anos poderão entrar acompanhadas dos pais.